E aí galera, beleza? Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br Estamos dando continuidade a nossa aula de InDesign Hoje é a terceira aula e a gente vai estar de fato começando a falar sobre as ferramentas E sobre como a gente pode começar a trabalhar com o programa Mas antes disso, gostaria de fazer um convite para que você acesse o site tutorialmaster.com.br Eu sei que eu já falei isso outras vezes Porque é muito importante, porque a gente está preparando alguns conteúdos que são exclusivos para o site Então se você não estiver cadastrado lá, você não vai ser avisado Então se inscreva para que você possa estar acompanhando e aprendendo também pelo site Tenho certeza que você vai estar curtindo o que a gente vai estar postando por lá Beleza? Então vamos lá Voltando aqui para o InDesign, a gente vai apresentar hoje A maneira como você vai configurar um novo documento e entender os parâmetros que existem Então para isso a gente vem aqui em File, New, Arquivo Novo, Novo Documento Beleza? Ele abre essa janelinha E essa janelinha tem uns parâmetros importantes a gente saber A princípio você tem aqui o número de páginas e qual o número de páginas que você quer Face em Page, se você quer que as páginas fiquem casadas Como é o caso aqui à direita, bem aqui à direita Face em Page, se você quiser fazer uma publicação que obrigatoriamente uma página fique embaixo da outra Aí você desabilita esse Face em Page, beleza? Então o número de páginas, você pode colocar uma para o padrão, você pode gerenciar isso depois Start número de páginas, onde a numeração das páginas começa, você quase não mexe nisso Isso é basicamente quando você, sei lá, tem uma revista e você quer adicionar uma bruxura dentro dela Mas você quer que a numeração continue Então você vai fazer uma publicação que vai entrar dentro da outra Aí você quer que já comece, sei lá, na página 35 Aí você já numera aqui aonde começa a página E aí vai Aqui você tem Page Size, o tamanho da página, simples também Mas você pode estar especificando aqui o tamanho, quando você quer um tamanho específico em Custom E vai especificar o tamanho e orientação, sem pé deitado, beleza? É aí que umas informações que já começam a ficar mais interessantes Que é justamente voltadas para o InDesign mesmo Número de colunas, vou deixar duas Justamente para auxiliar na diagramação Então, por exemplo, essa página aqui, ela tem duas colunas E esse espaço no meio, que tem entre uma coluna e a outra É justamente esse Gutter Eu não sei a tradução em português, normalmente é 0,5 no máximo Mas, logicamente, que varia conforme o tamanho da sua página Se a sua página for muito grande, enfim Quando você fala em Design, as possibilidades são muitas Então, não existe padrão definido Mas, normalmente, em revista, se deixa esse número mesmo E o número de colunas você configura também, de acordo com a sua necessidade Aí, Margem Eu vou deixar aqui os valores padrão Margem Bleed and Slug E vou mostrar para vocês Margem é justamente uma margem interna Para que você não coloque texto a partir daquilo Justamente para que você tenha um sonal de conforme a sua necessidade Então, você pode especificar isso Lembrando que esse cadeadinho, igual a esses três aqui Esses dois, total Eles servem para que você faça um valor Para todos os lugares Você vai mexendo aqui Repare que ele mexe ali também 5, 4, 3, 2, 1, beleza? Então, essa é a margem Aí tem a margem de cima, a margem de baixo A margem de fora, a margem de dentro Então, por exemplo, essa página aqui A margem de cima é essa A de dentro é essa aqui A de fora é essa Já essa página, a de dentro é essa Entendeu? É, varia Conforme a página, beleza? E Bleed is Slug Eu vou estar mostrando para vocês Fica para o documento Então, primeiro se concentra aqui em margem Tá? E colunas Nessas duas colunas e margem Vou dar o que? A gente tem duas colunas com espaço no meio E a gente tem uma margem de dois centímetros, beleza? Então, vou dar o que? Então, imagina aqui Esse é o tamanho do documento Que eu defini, o tamanho é 4 Eu dei o que? Então, tem dois centímetros aqui Dois centímetros aqui Dois centímetros aqui Dois centímetros aqui Tem justamente esse espaço entre as colunas Que é justamente aquele gutter E a gente tem aqui a primeira coluna E a segunda coluna Obviamente que depois que você cria o documento Você pode configurar isso Vou mostrar já já também nessa aula Mas voltando Agora eu vou cancelar esse documento aqui Vou abrir novamente E vou configurar aqui agora Não, vou deixar ele aberto Calma aí Não, já fechei Tem que fazer de novo, né? Então, vou dar ok Pronto, é o mesmo documento Novo Vou botar aqui duas colunas Tá, vou dar ok Pum Tá parecido com o documento anterior Agora eu vou criar um novo documento E vou especificar aqui a mesma coisa Duas colunas e tal E agora eu vou trabalhar com bleed O que é bleed? É sangramento Se você não está acostumado Se você pretende trabalhar com a parte gráfica A sangria, né? Que a gente chama, né? Ou sangramento Ele é muito importante Porque justamente Quando você vai imprimir No final você tem que cortar o papel A máquina vem com uma guilhotinha e corta Mas para que você tenha Um acabamento perfeito Para que a tua imagem Ela fique certinha Sempre vazando Não fique com filete branco Porque o corte nem sempre é preciso Às vezes ele corta um pouco para dentro E um pouco para fora Então a sangria Ela é muito importante Quando você faz uma arte As imagens Elas tem que estar extrapolando O seu documento Justamente considerando a sangria Porque a sangria É aquela variação Na hora de cortar Ela pode cortar um pouquinho para cá Um pouquinho para cá Então você não vai ter problema Com o acabamento Se você utilizar a sangria O que é fundamental Já o slug É uma área acima Vou botar aqui Um slug De 15 centímetros De 10 Pronto Deixa eu habilitar o cadeado Então tem Sangria de 5 milímetros Que é padrão Não precisa mais que isso E vou botar um slug De 1 centímetro Que é 10 milímetros E vou dar ok Aí repara aqui Vou comparar um documento com outro Os documentos são idênticos Quando você olha Parece que um está melhor que o outro Na verdade é só A porcentagem de visualização Você pode ver aqui É diferente Aqui está 69 E aqui está 71,2 É só a porcentagem de visualização Mas os documentos Tem o mesmo tamanho Ele só está um pouco menor Justamente para mostrar Justamente isso aqui Que eu acabei de habilitar Que é a linha vermelha É justamente a sangria E a linha azul é o slug É justamente Esses dois parâmetros adicionais Esse slug sim Eu nunca usei Mas eu sei que você pode Estar utilizando ele Por exemplo Quando você for fazer Prova de impressão E tal E você quer adicionar informações Nesse documento Então você coloca A fora E vai ser impresso também Na slug Mas a área de impressão mesmo É da sangria Para dentro E o documento Propriamente dito É só a página branca Vou dar um zoom aqui Para você poder visualizar melhor Beleza? Então aqui é a sangria Aqui é o slug E aqui é o documento mesmo Então parte para supostos Que o que está dentro Da página branca Que é o que você quer Mas se você quer imprimir Uma imagem no canto É bom que ela extrapole um pouco Para que quando Haja aquele corte Que eu falei Do corte final Do acabamento Da gráfica Você tenha um bom acabamento No seu trabalho Beleza? E agora para a gente Configurar isso Como a gente faz Então existe em dois lugares Você vem aqui Primeiro em layout Tem margens em columns Que é colunas e margens Que é justamente Para configurar Essas duas coisas aqui Então a gente vem aqui Em layout Margin columns Aí você pode especificar aqui Que eu quero diminuir A margem por exemplo Para 8 Como está o cadeadinho Ele já deixa 8 Em todos os lugares E as colunas Vou botar por exemplo 3 colunas Ok? Ele já mostra automaticamente Posso estar aumentando aqui O espaço Entre uma coluna e a outra Beleza? Isso é interessante o seguinte Quando você tem certeza Que você quer seguir Esse mesmo padrão No seu documento inteiro Porque essas guias Digamos assim Elas vão ficar presentes Em toda a página Que você criar Aí a gente configurou aqui As colunas e as margens Essas colunas aqui E a margem Que é justamente Esse espaço para fora aqui Beleza? E agora a gente vem aqui também Em file Document setup Justamente para configurar As outras informações Que é o tamanho do documento E a sangria E o slug Bleed and slug Que é justamente Essas duas linhas Então basicamente é isso Lembrando aqui Layout Margin columns File Document setup Beleza? Então é isso Para que a gente possa criar um documento É assim que funciona No InDesign Essa aula aqui é bem compacta Justamente para que a gente possa ter Um aprendizado aí Step by step Devagarzinho Eu espero que eu tenha contribuído Se tiver alguma dúvida Pode fazer Que a gente Pode fazer uma pergunta Que a gente responde com certeza Se você puder Dar um seu feedback também Se você gostou Se você não gostou também E quiser dar uma contribuição Assim é muito legal Porque a gente pode melhorar A qualidade das nossas aulas Que é muito importante Muito obrigado Se você gostou também Vai ser muito legal Se eu puder curtir Porque a critério é de qualidade Para o Google E para o YouTube Então muito obrigado Mais uma vez por ter assistido E até a próxima Obrigado 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 Obrigado